E aí galera, beleza? Brizzy de volta com mais um vídeo do eFootball 2024 Mobile E nesse horário de almoço né galera, nesse horário de almoço vamos falar sobre eles Os próximos destaques da semana né, que já entramos aí na Eurocopa né, nas fases decisivas Na Copa América ainda estamos na fase de grupos né, mas logo logo também entra ali na fase decisiva No mata-mata, mas por enquanto, enquanto ainda não chega né, vamos lá falar do que temos disponível Vamos começar aqui galera por ele, Jude Bellingham fez um gol salvador né, a Inglaterra estava eliminada Faltando ali 2, 3 minutos para acabar o jogo, o cara vai lá e puxa uma bicicleta meu amigo E bota a Inglaterra de volta no jogo e Harry Kane vai lá e sacramenta a classificação De uma Inglaterra que não vinha né, jogando bem, não vinha fazendo uma boa Eurocopa Porém, conseguiu a classificação e o Bellingham foi o grande destaque aí na minha opinião né Pelo golaço e também pelo momento do jogo que ele estava ali realmente cansado cara O time na Inglaterra estava exausto de tanto tentar, mas até que conseguiram ali se sair bem no final do jogo Vinícius Júnior galera, falando agora sobre o Vini Malvadeza Melhor atuação dele aí com a camisa da seleção brasileira, realmente chamou a responsabilidade Ele foi para cima, arriscou, errou drible, acertou drible, fez gol, enfim O Vini fez chover nesse jogo aí, finalmente uma atuação digna de Real Madrid pela seleção né Vinícius Júnior Volante Rodri galera da Espanha, excelente Dispensa comentários, o Rodri realmente comanda aquele meio de campo ali da Espanha Fez um gol que trouxe a Espanha de volta para o jogo e depois do gol do Rodri A Espanha realmente deslanchou, então não tem como citar outro cara no seu Rodri Porém, tivemos outros destaques nessa partida Nico Williams, Lamine Amal e o Dani Olmo entrando no segundo tempo também jogaram muito né Então são algumas das possibilidades Temos aqui também Lautaro Martínez, dispensa comentário né Lautaro é um cara que, a exemplo do Vini Júnior né Ele não repete as suas atuações, não costuma repetir as suas boas atuações que ele tem na Internacional Pela Argentina, perde muito gol, muito gol inclusive até gol feito, perde pênalti Gol fácil né, o Lautaro vem perdendo mas dessa vez ele cravou Temos aqui também o Koundé galera, que muitos criticaram né, o Koundé como lateral direito Mas realmente, a França vem fazendo resultados magrinhos né, de 1x0, 1x1, 0x0 Resultados magros, porém, uma das coisas que deve se ressaltar Além do Kanté né, que já veio como destaque O Koundé vem fazendo uma boa Eurocopa né, pela lateral direita E foi o destaque desse jogo aí, contra a nossa querida Bélgica Dito isso galera, temos Schlotterbeck, a exemplo do Rudig ali também Foram os dois que se destacaram, ele e o Rudig foram os dois maiores pontuadores ali da partida Então podem aparecer aí como zagueiros da Inglaterra e como destaque, beleza? Goleirão Diogo Costa, salvou Portugal, defendeu o pênalti Então, tá cotado pra vir, pra ser o goleiro aí Temos o Pelistre ali pelo Uruguai, foi um dos melhores pontuadores Temos o Sanches pela Colômbia, também temos ali o Vargas pela Suíça né E pra fechar, o venezuelano Rondon, é galera, isso mesmo Então, esses daí são os possíveis destaques da semana, beleza? Bélgica, Vinícius Júnior, Rodri, Lautaro Martínez, Koundé, Schlotterbeck Diogo Costa, Facundo Pelistre, Davison Sanches, Vargas, Rondon e Antônio Rudiger Qual desses aí, galera, seria titular no seu time? Deixa aí nos comentários, eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo, galera, valeu e fui!